Tudo que eu disse é você vai dizer debaixo do pé de caju Debaixo do pé de caju Eu digo aonde você nasceu Mas você é debaixo do pé de caju E o pior que foi quase isso mesmo O meu papai morava no outro da vela Perto do pé de caju Vamos embora Vamos embora Debaixo do pé de caju Debaixo do pé de caju Debaixo do pé de caju E de aonde você nasceu Debaixo do pé de caju Aonde você se criou Onde que você se bagisou Onde é leve ou na toda gente Onde é leve ou na toda gente Minha mão de dá pra frente Onde é pego com mais valor Onde é pego com mais valor Onde é pego com o jumento lá cunhou Onde é pego com o jumento Meu amigo, eu deixei onde viajou E montou nos jumentos e pegou Eu sou do jumento lá do meu Eu disse essa coisa? Eu sou Nazareno, eu disse esse negócio a ele? Eu ta falando lá Eu não disse essas coisas a ele não né? Não falou não, falou que você viajou no jumento Pode vir com essa agora Poxa aí de sua cachorrada não viu nego? Eu to bem por essa, mas vai Quem gostou, bata a sala de fora Quem gostou Vai vendo velho Vai ver a desgraça dos outros Esse filho de rapariga não foi com ele? Bora rocha Vamos tentar assim agora Agora eu fiz um negócio diferente Preste atenção Pra não errar Eu fiz um negócio diferente Eu vou cantar um pouco com você e dominar que é você mesmo Pra eu mesmo, pra minha terra Tudo que eu falar agora vai ser valorizando sua pessoa Valorizando eu Você vai dizer sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Exatamente E como é que eu sou mesmo? Você é um grande cantador Muito bem É um grande cantador Aí ta certo Mas tudo que eu disser eu digo Me diga quem é um doutor Aí eu digo sou eu, sou eu Você diga que é você Ei Exatamente Já tem a cara todo Não tem enrolagem nesse mundo Não tem enrolagem não Isso aqui eu vou só lhe valorizar Que é pra outro dia quando você for cantar comigo Vou dizer que o jumento me pegou Tá certo Você é um rapaz de bem Não tem cachorrada não? Tem cachorrada não Rapaz não, vai cantar agora Se você acertar direitinho hoje Esse rap Eu vou cantar com você agora O que é que vai valer? Você vai ganhar uma milha de reais E o que é de milha de reais? O que? O que é uma milha de reais? A sua mãe correndo e esse velho minha vai Vamos ganhar um velho demais Vamos ganhar um velho demais Passou no momento assim Sem problema não Vamos embora Vamos lá Vou Oi sou eu 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 Me diga quem é um doutor Sou eu sou eu Quem é um advogado É um pequixe para o embate Sou eu sou eu Quem é um conservador Sou eu sou eu Quem é que é promotor Sou eu sou eu Quem manda no Piauí Sou eu, sou eu, prefeito de Cubapim Sou eu, sou eu, e o maior corpo tá aqui